O MUNDO ATRAVÉS DOS MEUS OLHOS Nós nascemos com cinco sentidos. São eles, o olfato, o paladar, o tato, a audição e a visão. Cada um dos sentidos nos ajuda no dia a dia, mas alguns de nós nascem sem a visão e, por isso, são chamados de pessoas com deficiência visual. Juliano é uma dessas pessoas. Ele usa alguns livros diferentes na escola em que estuda, os seus livros são escritos em braile, que é uma maneira das pessoas com deficiência visuais lerem através dos dedos. Cada conjunto de pontinhos em braile representa uma letra do alfabeto ou números. Juliano tem uma vizinha chamada Sofia, que é uma de suas melhores amigas. Desde que o conheceu, ela descobriu um monte de coisas que não sabia, como, por exemplo, para que servem aqueles tracinhos em relevo nas calçadas. São os pisos-guia. É através delas que Juliano consegue se orientar, sabendo onde deve parar e quais são os lugares nos quais pode andar com segurança. Sofia é muito amiga de Juliano. Eles brincam juntos, conversam sobre seus livros preferidos, passeiam e ouvem música. Por isso, ela o avisa quando acontecem imprevistos, como quando ele derrama um pouquinho de sorvete na blusa. É mais ou menos como quando algum amigo te avisa que tem alface presa em seu dente. Ele explicou para Sofia que, por falta da visão, desenvolveu muito mais os seus outros sentidos, como a audição e o olfato, por exemplo. Ele escuta muito bem quando alguém cochicha perto dele. E foi exatamente por isso que Sofia explicou para as outras crianças da rua que Juliano era um menino como qualquer outro. Assim, podiam falar normalmente com ele. Os seus amigos sempre avisam quando estão por perto e quando vão sair para que ele consiga se orientar. Um dia, Juliano mandou um e-mail para Sofia contando uma novidade maravilhosa. Ele havia ganhado um cão-guia que tanto desejava. Oba! Um cachorro para poder brincar com a gente. Festejou Sofia. Mas Juliano logo lhe explicou que um cão-guia não é um animal de brincadeiras, mas sim um animal especial que podia ir com ele a qualquer lugar sem atrapalhar, porque era treinado para ficar sempre quietinho. Além disso, podia até pegar ônibus com Juliano e ajudá-lo a andar na rua. Foi assim que Otto, o cão-guia, passou a acompanhá-lo em todos os lugares, até na aula de judô. Sofia nunca teve um amigo como Juliano e foi através dele que ela aprendeu coisas que não imaginava. Hoje, quando ela vê alguém com deficiência visual, sabe exatamente como ajudar, deixando a pessoa à vontade para aceitar a ajuda. E descobriu que as pessoas com deficiência visuais são pessoas que levam uma vida normal, tão normal quanto a dela. Eles trabalham, dançam, namoram, praticam esportes, leem e usam a internet, tocam instrumentos musicais, ajudam em casa e muito mais. Porém, o que Sofia mais aprendeu com Juliano foi uma coisa bem simples. Adivinha o que é o valor da amizade.